A Procuradoria-Geral da República apresentou a primeira denúncia contra os financiadores dos atos do dia 8 de janeiro. A Janaína Camelo tem mais informações pra gente direto de Brasília, ao vivo. Janaína, bom dia. Quem é a primeira pessoa identificada e por quais crimes ela vai responder? Bom dia, Colombo Ponte, a todos que estão nos assistindo. Pois é, essa pessoa é um morador de Londrina, segundo a PGR. Ele teria fretado quatro ônibus com manifestantes pra Brasília no dia 8 de janeiro. E contratos aí que somam mais de 59 mil reais. E além de financiar esse deslocamento, ele estaria também participado da organização das manifestações. Segundo a PGR, ele cometeu cinco crimes, entre eles a Associação Criminosa Armada, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito e Golpe de Estado. E somadas a essas penas, passam aí de mais de 30 anos de prisão. E aí, segundo a PGR, durante as investigações, a PGR descobriu que entre outubro de 2022, quando aconteceram as eleições, o resultado das eleições, até o dia 8 de janeiro, ele participou ativamente de grupos de mensagem por aplicativo com teor golpista, segundo a PGR. E também mantinha aí uma linha de transmissão destinada a difundir ideias golpistas, também segundo essa denúncia da Procuradoria. E no período próximo aí, ao dia 8 de janeiro, ele passou a encaminhar postagens pra esses grupos de usuários, incitando a subvenção da ordem democrática e tratando aí da organização das manifestações. Segundo essa denúncia da PGR, ele chegou a enviar uma mensagem pra esses grupos de linha de transmissão, dizendo que no dia 6 de janeiro sairiam os ônibus de Londrina para uma tomada, nessa palavra, uma tomada do Congresso Nacional. Colombo. Valeu. Janaina, tem mais uma pergunta que eu preciso fazer pra você aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou pra condenar mais 29 acusados de envolvimento nesses atos com penas pesadíssimas, né? Isso mesmo. As penas variam entre 14 e 17 anos de prisão, além do pagamento de danos morais coletivos de 30 milhões de reais, por conta dos prejuízos aos patrimônios públicos, né? Lembrando que o voto de Moraes é o primeiro voto, porque ele é o relator do caso, e aí os outros ministros, os demais ministros, tem até o dia 5 de fevereiro pra apresentar o seu voto, que acontece em julgamento em plenário virtual, assim como os outros julgamentos no dia 8 de janeiro. Mais adiante, esses julgamentos vão passar pras duas turmas daqui do STF. Então, lembrando que até agora já foram condenados 30 pessoas pelos atos de 8 de janeiro das mais de 1.300 acusadas e que viraram réus aqui no STF, Colombo. Valeu, Janaína. Janaína Camelo conversando com a gente ao vivo e direto de Brasília.